Eu me lembro dos dias que eu orei por coisas que eu tenho hoje, você também. Talvez hoje você esteja vivendo um tempo de desilusão, situações difíceis, impossíveis. Isso sim pode abater a sua mente, abater a sua alma, porque nós tendemos a ser imediatistas e olhar de dentro do furacão, mas de dentro do furacão você não consegue ver nada. E é nesse momento que nós precisamos dominar as emoções para ser razoável, usar a nossa inteligência e fazer assim como o profeta Jeremias, que disse mas eu quero hoje trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Está em Lamentações 3, em meio a um deserto de desespero e aflições, o profeta Jeremias se lembrou do maravilhoso consolo das misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã. Isso é maravilhoso. E mesmo que você hoje esteja vivendo um dia difícil, se lembre de tudo que você já venceu. E escreva aqui, Deus é bom! E compartilhe essa mensagem com mais sete pessoas que você quer abençoar hoje. ... ...